Oi minha gente linda, tudo bem? Gente, o vídeo de hoje é mais um vídeo de parceria aqui no nosso canal e uma parceria muito legal que começou no mês passado, o projeto Festa Sustentável. Esse nosso projeto, gente, é uma parceria muito legal entre o nosso canal, Mamãe da Carol, o canal da Jaqueline Tomaz e o canal Decorando e Reciclando. Se você não conhece o canal das meninas, aqui no box de informações eu deixei o link para vocês irem lá, acessarem e conhecerem o canal delas e vocês não vão se arrepender. Como todos os meses, nós vamos ter um tema para fazer esse projeto da Festa Sustentável que é utilizando um material reciclado. Vocês já podem ver que aqui atrás eu tenho alguns potinhos, desses potinhos de maionese, esses potinhos de plástico. Então eu vou utilizar esses potinhos de plástico como material reciclado do meu projeto desse mês. Mas que projeto é esse, Deise? Qual o tema desse mês? O tema desse mês, gente, é para a Festa de Dia das Crianças. Uma lembrança, uma lembrancinha para a gente dar numa festa de Dia das Crianças. E o que eu trouxe para vocês? Eu trouxe com o pote de maionese para vocês fazerem um cofrinho para entregar aos pequenos no dia da festa do Dia das Crianças. Então vocês querem aprender a fazer esse cofrinho utilizando o pote de maionese? Vamos lá comigo? Gente, antes de começar o passo a passo, eu só quero dizer para vocês que a arte que eu utilizei para decorar o potinho vai estar aqui no box de informações para vocês baixarem e fazerem aí na casa de vocês. Então a base do nosso cofre vai ser um pote de maionese. Esses potes assim, ó, gente, que são de plástico e parecem, né, um pote de conserva porém ele é de maionese e de plástico. Aqui eu tenho, gente, de várias cores as tampas eu vou utilizar esse aqui que é o azul. Eu já tirei aqui o rótulo agora nós vamos fazer aqui em cima o corte que é onde vai entrar as moedas no nosso cofrinho. Já fiz a abertura, eu fiz utilizando uma faca e esquentando a faca no fogo e fui abrindo aos poucos do tamanho que eu queria. Agora vamos personalizar o nosso cofrinho. Para isso, vocês vão fazer a impressão desse arquivo que está aqui, ó, no box de informações é só vocês baixarem, fazerem a impressão e recortarem. Se vocês quiserem fazer igual o que eu estou fazendo aqui no canal. Vamos começar então com esse daqui, gente, que nós vamos colar aqui em volta. Então eu fiz a impressão dele num papel adesivado. Ó, então é só destacar. Vamos começar a colocar aqui em volta do nosso pote. Desenho colado. Agora vamos pegar a fita de cedinho e vamos colocar aqui e aqui. Para colar eu vou utilizar a fita dupla face. Colamos então as duas fitas, que é opcional, gente. Agora aqui em cima nós vamos colar esse daqui. Esse daqui, gente, também fiz a impressão no papel adesivado. Agora aqui na lateral nós também vamos colocar a fita bebê. Terminamos então, gente, a decoração do nosso cofre. E olha só que legal que ficou. Agora, gente, está pronto o nosso cofrinho. Vamos rechear? Agora nós vamos separar três lápis de cor, pegar um fio e vamos amarrar. Pega uma fita de cetim, uma corda. E agora tem aquela tag, gente. Essa tag aqui vocês também têm para impressão. Vamos escrever o nome da criança aqui. E vamos dar o nosso laço. Agora a gente vai colocar, gente, aqui do lado e passar uma fita de cetim. Então terminamos, gente, aqui o nosso cofrinho. Olha só. A gente colocou então o desenho para que a criança possa colorir e ela mesma personalizar o seu cofrinho. Estamos mandando aqui lápis de cor, docinhos, uma tag personalizada com o nome da criança. Agora é só entregar na festinha para as nossas crianças. Então, gente. Gente, e daí? O que vocês acharam? Vocês gostaram dessa ideia? Gente, antes de fazer e disponibilizar a arte aqui para vocês, eu peguei vários potes desses de maionese de diversas marcas. Diversas não, três marcas. E eu vi que todos eles têm as mesmas medidas. Por isso que eu decidi então disponibilizar a arte aqui embaixo. Porque se você tem maionese nesses potes de conserva, que são de plástico, gente, você vai conseguir fazer e reproduzir na casa de vocês. Infelizmente, gente, eu perdi o vídeo onde eu estava gravando a hora que eu fazia o corte em cima da tampa do pote para fazer ele virar esse cofrinho. Mas, gente, não tem segredo nenhum. Eu peguei uma faca, fui no fogão da cozinha mesmo, aqueci a faca e fui aos poucos abrindo a tampa. Então, gente, não esqueça de passar lá no canal das meninas para vocês verem o que elas trouxeram de dicas para lembrança de dia das crianças, de festa de dia das crianças. Passa lá, o vídeo das meninas vai estar aqui, ó, nos cards e também aqui no bloco de informações para vocês conferirem de primeira mão. Então, se você gostou desse vídeo, já deixa aquele curtir, compartilha com seus amigos. Se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito. Se é a primeira vez que você está aqui no nosso canal, nós temos muitos vídeos legais. Eu espero que algum dos nossos conteúdos seja do seu interesse. Então, muito obrigada por ter assistido esse vídeo. Sejam sempre muito bem-vindos por aqui. Um beijo no coração de vocês e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.